Fala aí pessoal, beleza? Estou aqui no começo do vídeo para avisar vocês Brindes serem entregues pessoal Tivemos aí Dois dias de entrega praticamente Um dia só de picks Um dia de skin e amanhã dia 2 Libera a nova remessa de skins E vou estar entregando mais Tivemos bastantes skins enviados Tanto na Steam 1 como na minha Steam 2 Tivemos um total De 230 skins Em dois dias E mais de 800 reais via picks E agora Teve até uma que deu eirinha aqui E agora eu vou estar tirando Um dia primeiro As facas e luvas dos brindes especiais Vou estar enviando picks também Dos brindes especiais E se você quiser converter seu brinde para a picks Só me discorde e falar comigo, beleza? Quem não recebeu dia 30 dia 1 Vai estar recebendo amanhã dia 2 Que é a última remessa dos formulários que tem para trás E aí nós já Vou lançar o vídeo dos novos brindes Caso tenha dado algum erro no seu formulário Eu percebi que teve muita gente Que fez o formulário errado Teve gente fazendo formulário de 3 meses atrás Não entendi o porquê também Eu acho que deu algum erro ali no YouTube No meu link O pessoal fez o formulário antigo Então se você acha que você pode ter feito o formulário errado Ou não mandou o vídeo Ou mandou a print pelo celular Entra em conta do Discord lá Ou na Steam Que a gente já vê pra você Já arruma e já entrega o brinde na hora Beleza? Ou também pode comentar seu e-mail no vídeo Que eu também já vou estar verificando Mas enviando mensagem no Discord É mais 100% de certeza Pessoal eu tenho muito amigo na Steam Beleza? Tô com mais de mil e poucos amigos As mensagens bugam muito Tá ligado? É ruim demais de ler mensagem Então, guys Só isso Eu avisar pra vocês Os pistols e entregues aí Beleza? Muitos brindes aí Do Insane Começa hoje as entregas Tá? Via PixBisc No Insane Então Pode utilizar o código Amiga Que o vídeo está insano Tem brinde especial Pra quem deposita 100 vezes 150 vezes Tem bastante faca Bastante coisa Então é isso, manos Valeu Bora lá pro vídeo, cara Fala aí, brother Já conhece o Insane.g Então eu vou te apresentar Você é aquele cara Que gosta de ganhar muitas skins Gosta de arriscar Entrar com dolinho ali E sair com mil dólares, cara Então o Insane.gg É o site perfeito pra você O site que possui Crash, Upgrade E futuramente Novos modos aí, cara Pra você já começar Naquele profitão maroto E tirar muitas skins No Insane Você utilizando o código Pandão Ou Pandão30 Você tem 100% de bônus No primeiro depósito Aí no Pandão E no Pandão30 30% de bônus Nos demais depósitos Isso mesmo, cara 100% de bônus E depois 30% E não é só isso Utilizando meu código Pandão Ou Pandão30 Você vai clicar No primeiro link Da descrição Vai ter o formulário Do Insane.gg Nele você preenche Certinho aí Pra você tá ganhando Um brinde via Pix Aí na sua conta Brinde garantido Guys Lembrando Não tem limite Beleza Cada vez que você Depostar Você faz o vídeo Ali Preenche certinho Comprovando Que você depositou Pra você tá recebendo O brinde E se você Depostar 10 vezes De 10 dólares No mês Você vai receber 10 brindes Aí via Pix E é isso aí Pessoal Bora lá Pra quem não gosta De abrir caixas Aí Ou prefere apostar Aqui de Crash Ou Upgrade Mano Recomendo muito Insane Site top Muita gente Utilizando Muita gente Profitando horrores Dá pra você Entrar com Dolinho E sair com 100 200 1000 Dolinho Igual esse Escrito aqui Então tá esperando O que? Venha já Para o Insane.gg Utilize o código Pandão E já começa Profitando Com 100% De bônus Mais um brindezão Top Via Pix Na sua conta Fala aí pessoal Beleza Abrindo mais vídeo Mano Seguinte Mano Estamos hoje aqui Na conta No inscrito Toadão Toadão tá aí na call Né Toadão Que presente Tamo aí no discord Do pessoal aí Cara O GVL também Tá aí na call O GVL Salve Salve E o outro amigo Do Toadão Que eu não lembro O nick Eu sou o Cleinho Salve O Cleinho Salve aí Para todo mundo E mano Toadão quis Depostar 70 dólares Aqui E depois Quis 70 dólares Acho que foi o código Que ele depositou E a gente vai estar Gravando aqui Esse vídeo aí Tentando tirar um profit Ele depositou 50 Então tudo acima de 50 É profit Vamos aí Todo mundo vai passar a call E o Tentando tirar umas profit Na conta dele aqui Tentando tirar alguma coisa legal Toadão Começa você dando a call Então BOOM Cortou a sua voz BOOM CASE BOOM CASE Quantas Uma Não Teve um inscrito Que ele dropou A Medusa Aqui Devei pra trás É Eu lembro Devei pra trás Vamos ver aqui Para 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 No É Começamos na zica Já Perdemos 5 dolinhas Perdemos 4 dolinhas Ali do Do bônus Beleza Qual que é o próximo EGVL Deixa eu ver Uma aqui Abre é do Do cachorro Do cachorro Eita Pesado Isso Olha lá 23 dólares Confia Vamos ver Vamos ver Headline É Foi pra fit Foi pra fit Foi 33 Nice Fia pô Boa O O O seu amigo E com esse nome de novo Minha cabeça Cleinho Cleinho Qual Cleinho É a única caixa Que me deu pro fit Foi a sua Já abriu umas 5 5 Beleza Bora lá 13 dolinho Vamos ver Que novo preço Da minha caixinha Tá legal Eu curti também Antigo preço Não tava boa Mas aqui no novo Tá sentindo a gente Profitando Para 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 Cara Acho que foi pro Não sei Foi 3 Olha o preço Da 12 12 dólares Foi pro fit Não É Não É Essa semana Mais que o bônus pagou É que essa semana Tá 25% Vai dar um pouquinho mais cara Cara Eu vou dar uma call aqui Essa caixa aqui Eu não abri ainda Mas ela me chamou Muita atenção Cara Daí esse cara Que é muito legal Mano Eu De vez em quando Eu assisto o tiktok Esse cara Que é bem engraçado Mas Usp Neonora Vai Ó Tem ícaro Seria Interessantíssimo Ah Esse Meitor Cara Com bônus pagou Vai Com bônus pagou Pagou Então não 18 dólares 18 dólares Deixa eu ver Hum Desce aí Vamos ver Como que chama Aquela caixa lá Sem ser restrict A classified É Eita Tá 9 doll Tá mais barato Ou mais cara Tá muito mais cara Essa caixa era 3 doll Um ano atrás Não compensa não Não compensa não 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 compensa Tem muito item merda Sim Deixa eu ver Vão descendo aí T Desce Abra uma book Nuke É Uma só É Bora Uma nuke aí então Essa caixinha aqui já me deu bastante imperatriz Vai vir uma imperatriz Oh É Essa caixinha já me deu bastante imperatriz É Foi quase uma imperatriz É Hip GVL Deixa eu Deixa eu olhar aqui Hum Pode ser essa Saberpunk aí Saberpunk? Isso Cara Essa caixa aqui Ela tá bem cara também Mudou o preço dela Eles mexeram nela Vamos ver Nove dólar Vamos ver Dragonfire Boa Confia na cal Confia na cal E o lainho aí É lainho É cleinho Cara meu cérebro tá ruim hoje Fala pra você Qual cleinho Nem ideia Ah Deixa eu pensar aqui Abra dos agentes aí Dá uns profit bacanas de vez em quando Agentes Agentes Sim Ah essa daqui Essa caixa que eu nunca abri ela Abri umas duas aí na minha vida Vamos ver Oh É Não Elas por elas Vai Continuando Ah não Foi horrível Aí é a última cal A minha Agora sim Ah chegou alguém aí Chegou o Pedro Aí Manda a última cal aí Dois dólares e cinquenta Uhra Mas é foda Vamos ver então Sobe lá Caixa de dois dólar O que tem Não dá Sobe um pouco mais Se tem o mais próximo do valor Pode ser B.O.3 B.O.3 Vixi Vixi eu odeio essa caixa Ixi Aí foda Como é que dá bom Será É Aí foi zicado Aí a última cal Vou passar essa cal aqui Não Não Que isso Uai Você tá doido Aqui ó Aí vem essa spotzinha pra finalizar Seis por cento Ficou perto Ó Depostou cinquenta dólar Temos um inventário aqui Setenta e um dólar Profite cem por cento acima do bônus Cara Pode sacar tudo Pode tirar Não Pode tirar Headline A scout Não tem headline F headline Ou essa outra é bonita Eu tenho ela Aquela caja guarda Nossa A caja guarda é muito linda Calma aí Calma aí Calma aí Vamos ver Eu acho que essa skin Faz aqui o negócio aí Do stash É que compensa É nem questão de ser bonita não Até onde eu sei Essa daqui é 40 dólar Mais barata Você tá enganado Mas faz tempo que eu não mexo Com essa skin Mas Não É 32 Não Deixa eu ver Cara Cold Head É uma skin muito bonita Essa aqui Nossa Essa é maravilhosa Que eu confirme E o conforme já tá barata demais Essa aqui o conforme Dá para poder ser errado Cara Vai ter uma Well word Certo E tem a glock Franklin também Essa glock aqui é rara Se não ver ninguém Com ela O gladão que é rico Aí Bonita né Essa glock nem é mais bonita É 35 Nossa Mas ela é Não É desgastante Uai Senta aí É estranho É É M4-1S Tá em alta Vai trocar Vai nada Vai nada Como assim velho Esse cara Ai meu deus O que que foi O Panda Essas Abadaras aí Faz um aprimoramento Pera aí P2-150 se move Bem desgastada Legal Alp veio Minimoware Legal Essa alp não é maravilhosa Legal Vem o float Lá lá Vem ó Quanto que tá valendo Essa alp aqui 200 reais né 1010 É 160 160 Cadê 014 Não tá bom Tá perto de fio de teste Mas é uma neonora Então não faz muita diferença A neonora já testando em câmera Fica linda Quanto você depositou 50 dólar Deu 305 reais Quantos 305 Ah vou ser o áudio 305 reais Tá 165 Mais Pera aí Que porra foi essa Os predas que estão despencando hoje Beleza Até agora Já sei Já se pagou Tudo que tem mais agora é lucro Tudo que tem aqui é o bônus Chegou 5 notificação de troca Tá porra Tá vai ser a USP Ela veio Bem desgastada Beleza P2000 aqui Ela veio Vem pras de guerra Não né P2000 Terrível E essa nova aqui Que que é isso Que nova horrível Pode tirar esse trem aí Isso aí tem essa porra não Beleza Então passa o Macau aí Isso daqui tudo vai vender Vou vender Vou vender Fazer o promoramento O que você quiser Tá na sua mão Não Não viagem Você aí Gosta de abrir caixas Então venha já Para o csgo.net O melhor site De abrir caixas Do mundo Csgo.net Possui vários tipos de métodos E vários tipos de caixas Que você pode estar abrindo Além de possuir métodos brasileiros De depósito Como Pix Boleto Cartão de crédito E muitos outros Como Paypal E tem mais Você utilizando o código Amigo No depósito Você ganha 40% de bônus Em qualquer valor Depositado Sem limite de uso Ou de valor Isso mesmo Se você depostar ali 100 dólares Você ganha 140 Se você depostar 1000 dólares Você ganha 1400 E não é só isso Ainda você tem aí Garantido um brinde Via skin Ou via pix Você escolhe E esse brinde Vai de 5 reais Até 2500 reais E não tem limite Cada vez que você depostar Você pode fazer um formulário Para estar recebendo Quer saber como? Fica de olho nos brindes Do mês de julho E no formulário E lembrando Se você for depostar No csgo.net O melhor site De open case do mundo Utilize o código amigo Você já começa Profitando em dobro